2019 está aí e mais uma vez você vai fazer resoluções de ano novo e o que vai acontecer? Isso vai se perder no caminho, você não vai cumprir e vai passar mais um ano e você vai falar o quê? Caramba, já chegou o Natal! Pra que isso não aconteça, eu tenho dicas muito práticas hoje pra você, dicas inclusive que eu e o Léo acabamos de utilizar na nossa vida, já pela segunda vez que a gente utiliza isso e acredite, funciona. Não depende só de você colocar no papel, obviamente, porque a gente tem que fazer a nossa parte agindo, estudando, sentando a bunda na cadeira, partindo pra coisa prática. Só jogar pro universo, imaginar e pensar, definitivamente não funciona, você já deve ter experimentado isso na sua vida. Então vamos lá pra dicas muito práticas pra você fazer um 2019 diferente do resto todo da sua vida, fazendo coisas efetivamente acontecerem? E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou Luísa Bono, sou coach de relacionamento, mas o mais importante disso tudo é que eu transformo você numa mulher segura e confiante, uma mulher que sabe se posicionar com os homens, que não tem medo de se aproximar e de se envolver novamente. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero que você faça é defina um lugar onde você vai anotar isso e principalmente um lugar onde você vai pregar isso depois, porque não adianta fazer só na cabeça e também não adianta fazer no caderno, fechar o caderno e deixar guardado na gaveta, porque você vai esquecer. Meta é uma coisa que qualquer pessoa que entrar na sua casa tem que olhar aquilo e falar, meu Deus, o que é isso, pessoa? Você ficou louca? E você tem que falar, sim, isso é a minha loucura, mas isso é o que eu vou realizar em 2019. E você vai realizar o quê? Eu lembro que, só abrindo parênteses, quando eu comecei com essa história de fazer esse projeto, eu queria muito pedir demissão, eu queria fazer essa transição de carreira, eu preguei um cartaz em cima da minha cama, exatamente em cima da minha cama, de forma que todas as vezes que eu acordasse e fosse dormir, eu olhasse para cima e visse ali, bem ali no teto, a minha meta, para que eu pudesse trabalhar naquilo lá. Quando você estabelece uma meta, quando essa meta é específica, quando é uma meta que é mensurável e principalmente quando é uma meta que bate muito forte com o seu porquê, por que você quer aquilo, você alcança muito rápido. Aquela meta já foi superada há muito tempo. Bom, então, passo número 1 é você pegar uma folha de papel ou post-it, como a gente está fazendo aqui, para você poder anotar isso e decidir onde você vai pregar isso. Uma parede, um mural, qualquer lugar que seja visível, que toda hora você passe ali e veja aquilo para ser lembrada das suas metas. Passo número 2, você não vai colocar no seu papel coisas aleatórias e vagas, do tipo, quero emagrecer. Cara, quero emagrecer é muito vago. Você tem que definir quantos quilos você quer emagrecer ao longo de 2019, legal? Por exemplo, quero ler mais. Ler mais é vago. Ler mais quanto? Estabeleça quanto você quer ler. Você quer ler 10 minutos por dia? Você quer ler um livro por semana? Você quer ler um livro a cada dois meses? Coloque de forma específica. Sabendo que você tem que ser específica na vida como um todo, mas principalmente nas suas metas, eu quero que você agora diferencie ser, fazer e ter. Então aí no seu papel ou nos seus post-it, você vai fazer uma divisão para ser, para fazer e para ter. E você vai elencar aquilo que você quer dentro de ser, fazer e ter. Vou te dar alguns exemplos. Eu aqui coloquei que eu quero ser uma pessoa mais organizada. Isso no ser. Só que ser organizada é algo altamente vago. Então o que eu coloco como ação prática para isso? Eu quero que a sala esteja sempre clean, sem coisas espalhadas e o nosso escritório também. Eu quero que o nosso escritório esteja sem coisas espalhadas, roupas jogadas. Eu escrevi isso aqui. Então isso são ações práticas que me mostram o que é ser mais organizada. Mas você vai colocar o que você acha que é importante para você. Quais são as características, as habilidades que você quer desenvolver em 2019 para que você possa alcançar o que você deseja. Talvez você queira ser uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais proativa. Certo? Então coloque aí o que você quer ser em 2019. E principalmente quais são as ações que definem isso aí que você quer ser. Número 2 é o fazer. Então quais são as ações que você quer adotar para o seu ano de 2019? Ler mais. Ler X livros no mês, se exercitar X vezes na semana, perder X quilos ao longo do ano. Quais são as ações práticas? Ligar para a sua família uma vez por semana, sair com as suas amigas X vezes no mês. Então estabeleça ações para 2019. Tenha um foco para o ano de 2019. Vamos supor que o seu ano de 2019 seja um foco no relacionamento, por exemplo. Então quais são as ações que vão te levar a estar mais próxima desse seu foco aí de ter um relacionamento. Última coisa. Ter. Você quer ter um namorado em 2019? Você quer ter um relacionamento incrível em 2019? Você quer ter um carro, uma casa, um computador, roupa XYZ? Eu aqui coloquei que eu quero ter um baby niss. Acho que essa foi a única coisa material palpável que eu coloquei. Porque o resto eu coloquei participar do evento de fulano de tal, me hospedar numa cabana. Ah, eu quero me hospedar numa cabana. Na neve. Você vai definir quais são as coisas que você quer ter. Aquilo que você vai pagar por elas e vai ter ali com você, junto de você. Legal? Então divida em ser, fazer e ter. E por que estabelecer metas, né? Fica aquela coisa... Ai meu Deus, eu tenho que ficar sempre perseguindo alguma coisa. O fato é, se você não tem um direcionamento, se você não define o direcionamento da sua vida, você vai seguir qualquer caminho lá na frente. Vai olhar pra trás e falar assim, gente, quais foram as escolhas que eu fiz na minha vida? Como foi que eu cheguei aqui? Como foi que eu não consegui nada? Que eu não conquistei nada? Que eu vivi sempre nessa minha rotinazinha aí de casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa. Por que eu fiz isso? Quando a gente não tem um caminho pra seguir, qualquer caminho serve. E quando você não tem uma meta, você não tem um objetivo, você não tem clareza de onde você quer ir, qualquer homem que vai aparecer na sua vida vai ser interessante pra você. Você vai dizer sim, você vai nos encontros. E lá na frente você vai perceber que não era o cara pra você. Tenha sonhos, tenha planos, tenha os seus interesses. Isso te torna, sim, uma mulher muito mais interessante. Porque mulheres que são apaixonadas por aquilo que elas fazem, que amam alguma coisa, que tem um sonho na mão dela, que ela tá percorrendo, que ela tá perseguindo ali, ela fala com brilho no olhar, ela fala com sorriso que é contagiante, ela fala com amor daquilo ali. E é esse amor que eu quero ver nos seus olhos, é esse brilho que eu quero ver aí nos seus olhos, porque isso conquista pessoas, conecta com pessoas. É muito gostoso ouvir alguém que fala assim, cara, eu amo acordar cedo e fazer a minha yoga ali logo cedinho, aquilo já me traz paz, já me traz vontade de viver. É gostoso ouvir alguém falar com muito amor sobre alguma coisa. Eu quero que você desenvolva esse brilho no seu olhar, esse amor por alguma coisa, essa garra pra perseguir alguma coisa. Isso é apaixonante e isso vai tornar você uma mulher extremamente apaixonante em 2019. Seja essa mulher apaixonante, cria suas metas. E aqui tá uma maneira muito simples de você fazer. Ó, e o último passo pra você é o seguinte, escolha aí de tudo isso que você colocou, são, às vezes pode ser pouca coisa, muita coisa, mas o fato é que você vai ter mais de uma coisa ali, escolha uma pra você começar. Talvez você queira começar pela atividade física, talvez com a leitura de um livro, talvez com a questão de ser mais organizada, como é o meu objetivo do lado de cá, mas o fato é, escolha uma coisa e estabeleça uma ação pra você começar em janeiro. Talvez o que você tenha colocado aí seja o quê? Ter um relacionamento, conhecer aquele cara super interessante e pra isso, se você já colocou isso, estabeleça como meta de janeiro, uma ação pra janeiro. Nesse sentido, participar do meu workshop, que é gratuito, é online. Você só se inscreve no link que tá na descrição e assiste três aulas gratuitas e maravilhosas. Essa pode ser a sua primeira ação para o ano de 2019 e a cada momento você vai estabelecendo novas ações pra cada um dos itenzinhos que você foi colocando. Aqui tem os meus itens, os itens do Léo, por exemplo, e aí cada hora você escolhe um pra você tomar uma ação. Participe do workshop se o seu objetivo é estabelecer um relacionamento incrível em 2019 e me conta nos comentários como foi fazer essas metas pra 2019, se deu mais clareza aí pra você. Legal? Escolha um lugar pra você pregar na parede e sempre revisitar essas suas metas. Eu te vejo então no próximo vídeo aqui nesse canal. Um beijo, feliz ano novo! 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 Legenda por Sônia Ruberti